Nessa noite para ver o duplo espetáculo, que só acontecerá novamente daqui a 18 anos. Eu, inclusive, fui para o ar livre, munida de câmera, até deitei no chão procurando um ângulo melhor. E ainda aproveitei um telescópio de vizinhos que nos permitiu ver tudo bem de pertinho. A superlua ocorre quando o nosso satélite natural, na fase cheia, fica no ponto mais próximo da Terra, chamado Perigeu. Por isso, ela fica maior e mais brilhante e começou a aparecer já no pôr do sol desse domingo. Em BH, várias pessoas foram para a Praça do Papa, um dos pontos mais altos da cidade, ao pé da Serra do Curral. O eclipse começou por volta de 9 da noite, na combinação rara com a superlua, que tinha ocorrido anteriormente em 1982. E só se repetirá novamente em 2033. Nos últimos 100 anos, isso aconteceu apenas 9 vezes. Às 11 horas e 11 minutos, a Lua ficou totalmente tampada pela Terra, que estava exatamente entre o satélite e o Sol. Mesmo na sombra, a Lua irradiava uma luz avermelhada, linda. Daí vem o nome popular de Lua de Sangue. Boa tarde, foi uma noite memorável, um privilégio visível em todo o país, onde o céu estava limpo, pelo menos. Os cariocas, por exemplo, não tiveram a nossa sorte, porque choveu no Rio. Estas imagens lindas do eclipse e da superlua que mostramos aqui, você acessa no uai.com.br.